Quer falar de boxe, jiu-jitsu, musculação Então cara, eu Como você já foi muita coisa, cara Ryan Holiday Você gosta pra caramba Eu vi, você gosta pra caramba, muito legal Gosto pra caramba, cara, já li todos os livros dele São livros, eu vou te dizer, necessários Principalmente Obstacle is the Way Esse é um livro que as pessoas Precisariam ler, né cara Obstacle é o caminho Por que, cara, você acha que é um bom livro? Eu acho porque Ele mostra pras pessoas que os desafios é que nos movem E a gente tá numa situação Hoje muito complicada Onde a maioria dos desafios, eles são evitados As pessoas, elas têm se esforçado Demais em evitar desafios Eu acredito que Existe uma necessidade Eu acredito por conta daquilo que eu vi, daquilo que eu estudei Existe uma necessidade De estresse Que faça você se adaptar ao ambiente E isso te melhora E quando te melhora Te prepara E quando te prepara Te ocupa E quando te ocupa Você produz E quando você produz Você é obrigado a criar Porque nem tudo que você faz está pronto Escrito ou certo E quando você cria Você se reproduz como indivíduo Nas coisas à sua volta E dessa forma Você possibilita com que outras pessoas Peguem aquilo que você fez Releiam aquilo E reproduzam você de outras formas E você acaba se reconhecendo na vida das outras pessoas E isso é muito recompensador Portanto, na verdade Aceitar um desafio Um obstáculo Na verdade É o que faz você ficar longe de depressão De ansiedade Que são doenças Onde as pessoas Elas têm uma esterilidade Elas não conseguem se reproduzir Não como um ser humano Como um animal Mas como uma intelectualidade Quando eu vejo alguém treinando E a pessoa Ela me conhece Eu tenho certeza que Se eu parar para conversar com ela Como já aconteceu algumas vezes Ela fala assim Pô, que legal Em tal coisa Eu fui fazer Eu me inspirei em você Quer dizer Você está vivo dentro daquela pessoa Ou então Quando alguém Eu vejo Enquanto o pessoal casualmente E chega alguém E me abraça E fala assim Pô, eu fiz medicina por sua causa Para mim, cara Isso é uma baita responsabilidade Uma responsabilidade gigantesca E que me traz felicidade Mas eu engulo o cego Falando assim Se um dia essa pessoa não gostar Te deixa preocupado em um certo nível Dá vontade de pegar a pessoa E adotar ela Vem cá Vem morar comigo E deixa eu ver o que você está fazendo Para você Estar no caminho Daquilo que é o crescimento Pessoal seu Na profissão Porque vai te deixar muito feliz Tenho certeza